Chama em tudo O arido, o arido, o arido, grata, caceta Dizem-se pro Noemi, puto prata Se é que ela passa Sabarelova O que não me mata PMS é mais forte E sempre no M O de malinha tinha morte O que não me mata PMS é mais forte E sempre no M O de malinha tinha morte Começa a cascada Má, má, má Olha já Má, má, má Desaparecer Má, má, má Aparecedores Má, má, má Já podes destapar os ouvidos É cultura clássica a tocar Não precisa ficar fingido Entra na roda e toca dançar Balançar até cansar Revolar até já não mudar Minha cultura traz motivos Como o derby dos campeões Entre Pedro ao primeiro de Agosto Põe açúcar e sal a gosto A batida tem energia Esse ritmo contagia Tipo magia Põe uma linha produtora Com tendências inovadoras Eu não sonho em vencer o coração Em cantar pra você que adora Batida única sem demora Começa a cascada Má, má, má Olha já Má, má, má Desaparecer Má, má, má Aparecedores Má, má, má Começa a cascada Má, má, má Olha já Má, má, má Desaparecer Má, má, má Aparecedores Má, má, má Mula respeita foi embrião Leia uma germinação Para todos a confirmação Para convencer os ouvintes São dois discos parecem vinte E tenho rimas pro dia seguinte Pensaram que são os melhores Isso não é um calofedute O duro tem vários sabores Mas o meu flow é dito e fruto Quando solto a língua sem papa Eslambulecendo o mapa Já nem vejo os vossos rastros Os vossos pneus já estão gastos Vão companhia a oficina Última linha patrocina Quem tem sede, cabe água Quem tem fome, come pão Quem tem tristeza, dança com duro Eu vim para romper os muros Começa a cascar Má, má, má Olha já Má, má, má Desaparece Má, má, má Aparecedores Má, má, má Começa a cascar Má, má, má Olha já Má, má, má Desaparece Má, má, má Aparecedores Má, má, má Farem um minuto e reparem No que eu fiz em nome da música Quantas palmas se acaparem Farem sempre batida única O meu flow está cheio de amantes Eles valem mais que diamantes Eu tenho apoio do Buriula Da Priscila, o Castro e o Tula O Sócrates e outros tantos Como o Braulho, o Giovanni dos Santos O Sandinho, o Stande, o Pai Nosso Testemunhas do meu trajeto E o meu projeto também é vosso Vocês sabem que eu não preciso Não só sou novo para a batera Desde cedo a convencer Pode ir qualquer que sabe o que quer Tudo é Estado Democrático O meu mandato é permanente Porque já conquistei toda a gente Com barros fortes e rimas quentes Começa a cascar Má, má, má Olha já Má, má, má Quais aparecer Má, má, má Aparecedores Má, má, má Começa a cascar Má, má, má Olha já Má, má, má Que desaparece Aparecidas Yeah Moe, gang music